Olá a todos, aqui é o Victor do canal Mundo Astronômico, bem-vindos a mais um vídeo E hoje teremos NGC 4631, a galáxia da baleia, que realmente parece uma baleia, olhando assim, bem semelhante Então já deixa o seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações e bora lá Se você ainda não conhece o livro, qual telescópio comprar e quer comprar um telescópio, quer saber um pouquinho mais sobre telescópios Recomendo esse livro para você, vai estar na descrição do vídeo, o link para o site da Amazon e o site da editora Bora lá Eu utilizei pessoal, nessa captura, o telescópio remoto do I Telescope, o T3 Eu utilizei apenas um frame, como eu sempre faço, a maioria das minhas capturas com I Telescope Eu só utilizo um frame, porque é bastante, as vezes é caro os telescópios Então eu fiz uma foto de 300 segundos, 5 minutos A câmera foi um S-Big ST-4000XCM Que é uma câmera colorida, color, sensor color Porque existe monocromático e color Esse aqui foi color, a imagem já sai colorida O telescópio é um Takahashi Toa de 150mm Então é um Takahashi Toa de 150mm Ele é um apocromático, refrator, show de bola Muito bom esse telescópio, a abertura, como eu já falei, é de 150mm A distância focal é de 1095mm E a razão focal é 7.3 E a montagem, essa montagem, show de bola Essa branca aí que vocês estão vendo É uma Paramount GTS Algumas informações Ela é uma galáxia espiral O formato parece mesmo uma baleia Muito parecida Ela é localizada a cerca de 25 milhões de anos-luz Aproximadamente 7.664Mps De distância na direção da constelação dos Cães de Caça Show de bola E a gente vai para os desafios, pessoal Qual vai ser o desafio do processamento? É muito parecido com a anterior do Olho Negro, se não me engano A galáxia do Olho Negro A borda da galáxia tem muito ruído E muito ruído no fundo de céu A galáxia em si tem pouco ruído Dá para aumentar os detalhes da galáxia A gente vai tentar fazer isso E reduzir o fundo de céu Provavelmente na curva A gente diminui Primeiro aumenta a galáxia Depois diminui o fundo de céu Eu acho que vai ser assim que a gente vai fazer Mas a gente tem que ver no segundo vídeo Porque a gente está fazendo agora assim O primeiro vídeo a gente fala sobre o objeto O geral sobre o objeto Como a gente fez a captura O telescópio Qual o telescópio utilizou E no segundo vídeo A gente faz o processamento E no terceiro a gente Combina não Discute o resultado E faz as críticas sobre o resultado Então é isso, pessoal Já deixe seu gostei Se inscreva no canal Clique no sininho E até o próximo vídeo, pessoal Ah, já quase esqueci Se você ainda não conhece o livro Qual o telescópio comprar Vai estar na descrição do vídeo O link da editora E do site da Amazon Valeu, pessoal Show de bola E até o próximo vídeo